Tudo bom, pessoal? Dirigindo aqui, a Mili está no banco de trás, então vocês vão ouvir alguns ronquinhos de um French Bulldog, que é normal dela, porque ela está deitada ali. Mas vamos lá, eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu achei super interessante e extremamente, extremamente importante para a nossa conscientização política no Brasil. Eu vi um vídeo do William Wack, vou deixar inclusive aqui na descrição para vocês acompanharem, para vocês assistirem depois, onde saiu um ranking de como andam as principais democracias no mundo inteiro. Então a gente começa a perceber aí, inclusive a questão da segurança, a gente começa a ver aí de violência em alguns lugares, mas é bacana porque no vídeo dele tem o estúdio, tá? Então eu vou deixar aqui o vídeo dele na descrição e ali vocês vão ver o estúdio, o estudo que foi publicado. O que aconteceu? Se vocês olharem, vocês vão perceber que, e ele tem razão no que ele fala ali, que as democracias no mundo, elas estão encolhendo, tá? E quando a gente fala democracias, a gente não está falando aí na questão de esquerda, direita, centro, a gente não está falando disso, a gente está falando aí realmente na política de democracia do povo, tá? O direito que a gente tem de expor a nossa opinião, de expor o nosso voto, de escolher quem vai nos representar de uma forma livre, de uma forma sem as conhecidas tiranias, os regimes ditatoriais e por aí vamos, né? E a gente começa a perceber uma coisa muito curiosa aqui, muito perigosa também, que as verdadeiras democracias no mundo, elas estão enxugando, dando lugar a verdadeiros ditadores que se escondem atrás de um regime político que só serve para fazer de conta que aquilo ali é realmente uma democracia. E essas pessoas, elas se colocam de um jeito tão vitimizados da situação que me preocupa muito o fato das outras pessoas acreditarem nessas histórias, né? Então a gente vê aí a China se colocando como uma república democrática, comunista. O que existe de democracia na China? Nós vemos aí muitos países asiáticos ali colocando essa mesma, infelizmente, essa mesma, essa concordância com esse tipo de regime. Nós vemos muitos países aqui na América colocando esse tipo de regime e outros correndo grande risco, como até o Brasil e os próprios Estados Unidos. Então eu gostaria que as pessoas começassem a enxergar o quão perigoso é isso, porque na hora que você coloca ali um regime ditatorial, todos aqueles que são contra o regime, ou todos aqueles que não corroboram de alguma forma com o regime, colaborando com ele, apoiando ele, ou sequer questionando ele, essas pessoas ou elas morrem, ou elas são literalmente escorraçadas daquele lugar, como a gente tem visto acontecer no Brasil, infelizmente. Como eu já disse para vocês, eu particularmente não acredito em fraude de eleições, porque com a quantidade de ignorantes que nós temos no Brasil e em vários outros países do mundo, a esquerda não precisa roubar a eleição para ganhar. A gente aqui, às vezes, acaba buscando uma justificativa para o nosso próprio fracasso, e eu acredito que com a quantidade de pessoas ignorantes e miseráveis que existem no mundo, a esquerda só se beneficia disso e só se mantém cada vez mais firme e forte no poder. E essa é uma das razões pela qual eu sempre lutei por isso e sempre falei sobre isso, num controle racional de natalidade. Eu acho que isso acaba com a grande maioria dos problemas do mundo. Mas, infelizmente, muitas pessoas se beneficiam da pobreza, da miséria, da ampliação da base miserável da pirâmide. E, obviamente, as pessoas acham que é bonitinho ter filho, mesmo que eu não tenha a menor condição de suportá-lo, de dar uma educação de qualidade, de dar uma criação de qualidade, de dar um estudo para ele, para que ele possa sair daquela base da pirâmide. Não importa, né? O que importa é... Ah, não, vamos fazer cada vez mais, porque quanto mais miseráveis, mais votos nós temos. Infelizmente, é isso que acontece no nosso país e, infelizmente, é isso que tem acontecido em muitos países do mundo e é por isso que nós vemos um mundo cada vez menos democrático e cada vez mais socialista. Deixe a sua opinião aqui, por favor. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.